E é o seguinte, rapaziada, hoje eu vou acordar o meu amigo Boquinha, mano, com a minha Porsche. Eu vou conectar todos esses canos aqui e vou fazer ele chegar lá no quarto do meu amigo Boquinha e vou ligar a Porsche, tá ligado? Ótimo, rapaziada. Vai. O que é escondido lá atrás? É, aqui. Vai. Muito bom dia, rapaziada, mano. Hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal Zola da Rorte. E é o seguinte, rapaziada, hoje eu vou acordar o meu amigo Boquinha, mano, com a minha Porsche. Como que eu vou fazer isso se minha Porsche está aqui fora? Rapaziada, eu vou conectar todos esses canos aqui e vou fazer ele chegar lá no quarto do meu amigo Boquinha e vou ligar a Porsche, tá ligado? Mano, eu tô muito ansioso porque minha Porsche tá fria e na hora que ligar ela, ela vai ligar no coach, que é tipo, fica mó barulhão. O coronário veio hoje aqui, já vai me ajudar. Nego, de verdade mesmo. Você acha que ele vai ficar puto ou não vai? Ah, vai, né? Com certeza. Gente, eu já fiz esse vídeo, mano, há muito, muito, muito tempo atrás na casa antiga, tá ligado? Eu fiz com o Thiago Reis. Coloca um pedacinho aí, editor. Rapaziada, fiz. Fiz o que eu queria fazer, mano. Coloquei cano dentro do camaro. Coloquei virando num só. Rapaziada, tá vindo por ali, ó. Mano, tá passando por tudo aqui. E, velho, é agora. É agora. Nave, chega. Mano, vocês viram? É basicamente isso, só pra vocês terem uma ideia. Mano, vocês que não é inscrito no canal, já se inscreve agora, você caiu de paraquedas aí. Já deixa logo o seu like, porque, mano, o vídeo de hoje tá completamente sensacional, tá, pai? Então, mano, vamos pra parte difícil, que é conectar todos esses canos lá no quarto do Boquinha. E aí, Demi, deu certo? Nossa, mano. Mano, a gente já começou a preparar porque não tava encaixando aqui, ó. Vamos ver se vai encaixar. Mano, é isso. Essa é a missão. Como você amaneceu no fogo? É. Ó, essa é o que não tava deixando eu conseguir começar o vídeo, rapaziada, porque não tava encaixando no escape. Vai ter que ficar pra cima a boca, né? É, não, mas agora pelo menos encaixou. Mano, como a boca é redonda daqui e o meu escape é meio que quadrado, não tá encaixando. Então, agora eu acho que vai dar certo, né? Segura aí, que eu já vou aproveitar e já vou colar ele. Isso, boa, boa. Já vamos começar. Gente, isso aqui vai levar um... uma mão de obra, vai levar um tempo. Que meu amigo do céu. Bora, bora, bora. Bom, então, enquanto a gente vai começando aqui, o Boquinha tá dormindo no quarto dele. Ele tá até roncando, rapaziada, pra vocês terem ideia. Tá, ele sempre roncando. Ele sempre tá roncando. Então, mano, ó, vocês tão vendo ele dormindo aí, véi. O Boquinha dormiu muito, amigo. Cê tá doido. Andar assim na rua. Desculpa, sai aqui, ó. Pô, fumei. Rapaziada, a gente tá pegando já aqui. Mano, tamo montando. Rapaziada, é o seguinte. A gente tava fazendo aqui, acabou a fita bem no meio do trampo. Mano, mas acho que vai dar certo. Ah, cê achou? Certo. Aqui, ó. Mano, a gente tá fazendo uma gambiarra, mas vai dar tudo certo, rapaziada. O quarto do Boquinha é logo aqui do lado. Aí, ó. A gente vai trampar aqui. Olha aqui, mano. Quase, ó. O cano vem aqui, o barulho. O quarto do Boquinha. Ó, quer ver? A gente tem que colocar o cano aqui dentro. E lá no quarto dele, tá ligado? Vamos continuar. O marmo. A gente tem que ver qual cano que vai aqui. E agora tem que pegar uma abraçadeira e virar pra cá. Olha. É agora, hein? Tá quase, hein? Tá quase, hein? Tá quase. Tá virar pra cá. É isso aqui, ó. É, agora, rapaziada, a gente vai colocar aqui, ó. O cano que vai entrar no quarto do Boquinha. Ainda bem que os cachorros não estão aqui, viu? Nossa. Já pensou? Abre a porta. A latição. Sem papel. Tô confiado! Escuridão, velho! Mano, vocês mandam na hora que descer, tá ligado? Se der errado, vai ser muita mancada. Tem o meu celular? Não, não, é aqui, ó. É aqui, ó. Eu coloco o Taizy, ó. Muito bom, rapaziada! É aqui, ó. Eu vou ter tira, o que é que eu tô aqui. Mas você sente ali, só não, não é? É aqui, ó. É do outro lado, gente, ó. É que eu tô fazendo isso aqui. Só fazendo isso aqui. Na frente, dá um pouquinho mais a rebarão do escape aqui, ó. Vai ficar brabíssimo. Mano, olha isso. Será que vai dar certo? Mano, será que vai dar certo? Ai, sobrou mais um pedaço de cana ainda. Mano, você acha que vai dar certo? Vai dar certo. Mano, você tá doido, velho. Vocês viram como ficou lá? Vou colocar uma câmera escondida lá dentro. Vou colocar no celular. Vou apagar a voz e ver essa luz aqui, ó. Traga. Pra ver se a câmera escondida vai um pouco melhor. Editor, mostra um pouquinho do meu com o cano na frente dele. Olha aí, rapaziada. Mano, coloca a câmera escondida lá. A rapaziada já colocou ali. Tá, ficou. Mano, ele já colocou? Olha isso, rapaziada. Mano, olha essa... Mano, que engenharia que a gente fez aqui. Olha só isso aqui, rapaziada. O bagulho foi na tela fora. Olha só como ficou. Meu parceiro do céu. Na hora que ligar a porta vai conectar os dois escapamentos. Vai percorrer esse cano. O som vai ir, vai ir, vai ir, vai ir. Mano, vai indo, vai virar pra cá. Vai lá no quarto do Boquinha, mano. Nossa, a gente bora trabalhar na NASA, caralho. Tá ligado. Vamos, mano. Isso é louco, mano. É a hora, hein, mano. A hora é agora. Mano... Você quer ir lá? Vamos lá. Vamos. Gente, liga o carro e liga. Mano, acelera tudo. Demorou? Então vai, então. Mano, é agora. Eu quero vir. Ai, é só um pouquinho. Mano, olha aqui. Só senti o corredor. Aí, aí, aí. Tá bom, tá bom. Vai escondido lá atrás. É aqui. F***. F***. Olha lá, cara. F***. E aí? Mano, o bagulho tá aqui dentro, rapaziada. Mano. Tá aqui dentro. Mano do céu. Ihhh! Caramba, filha. Bom dia, mochinha. Bom dia. Eu não consegui me passar pra mim, mano. Fiquei numa hora. Boquinha, nós foi o jeito danado, monga. Mano, eu vi aqui na visão, né? Colocou um carro aqui dentro, viado. Olha, ó. Olha isso. Guiado. Bom dia. Mano, deve ser uns nove e pouco, sei lá. Mano do céu. Ô, James, deu certo! Um fedor de gasolina na minha cara. Viado, tu vai colocar mais perto da sua orelha, ó. Faz um boizinho, acordou? Acordou. Colocou na coelha, viado. Mano, foi muito engraçado. Tem só um ventão aí com fedor de gasolina. Nossa, olha o chuveiro que tá aqui dentro de gasolina. Tá mesmo? Nossa, pode ainda. Avaziada do céu, deu certo. Mano, eu levei um susto. Porque, mano, eu tava passando pra cá pra me esconder e o coronado escondidinho aqui atrás, assim, ó. Aí eu... Aí eu... E se acelerando, viado, ele levou um susto. Ele olhou pra mim, assim, e eu fiquei olhando pra ele. Que isso, viado? Como é que acorda, assim, animado? Bom dia. Compraram o pão? Não, vamos comprar. Então é isso. Mais um queijo? Vamos comer, vamos comer. Quer pão com manteiga e cerveja? O quê? Pão com manteiga e cerveja? Não. Dez. Minha mortadela e queijo. Tá, pronto. Apareadinho, então é isso, mano. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado, mano. Foi... Olha só o que eu fiz. Mano, a minha Porsche tá lá fora. Vem cá, Bip, pra você ver. Não, vem, vem. Vem. Não, olha... Mano, vem ver o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz, vem. Vem. Vai, vai, vai. Mano, olha o que eu fiz. Foi mó legal, ó. Olha isso. Gostou? Minha Porsche tá lá fora, mano. E a gente deixa lá dentro do seu quarto. Obrigado. Seu pão. Bom dia, bocadas. Bom dia. Mas segue o cano. Segue o cano. Que cano? É o meu cano. Mano do céu. Ô, parando pra ver. Imitou, né? Ó. Ó. Nossa, você tá amando. Ó. Quanto você gastou de cano? Sei lá, uns bastante. De cano. Bate, bom dia. Vai. Padaria. Padaria, bocadaria. Vai. Se você quiser... Corre, corre. Levar cano, pode ficar? Tem um monte. Quer levar cano? Se eu não levar, você vai levar? Aí, rapazada, você gostou desse vídeo? Vai junto levar cano? Ficando? É, hein? Valeu. Valeu. Fui. 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 Fui.